Como fazer avaliações diagnósticas assertivas, realmente significativas, que vão te ajudar na sua sala de aula? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou a mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e antes de falar da avaliação diagnóstica, antes de eu te falar como é que você vai baixar seu PDF, vamos entender que a avaliação diagnóstica é diferente da sondagem que nós fazemos em sala de aula. A sondagem das aprendizagens das crianças, nós já vamos começar lá na primeira semana, observando algumas atividades, observando a criança em sala de aula, a gente já começa a nossa sondagem, que acontece meio que paralelamente a uma revisão daqueles conteúdos importantes do final do ano passado. A avaliação diagnóstica também é um instrumento de sondagem e ela vai servir, além de mostrar para você o nível em que as crianças estão, para formalizar isso, porque a sua observação é muito importante na sua prática, mas às vezes, para algumas coisas, nós precisamos formalizar o que a criança já sabe, né? Então, registrar o nível em que ela está, para que no final do bimestre você consiga observar a evolução, mostrar a quem você deve mostrar, aos pais, ao coordenador, equipe pedagógica, como essa criança estava e por que, depois de um certo período, ela está em determinado ponto. Então, avaliação diagnóstica para, além de sondar o nível das crianças, também serve para registrar, formalizar essa sondagem que você já está fazendo através de outras ferramentas. Ela é um dos instrumentos, uma das ferramentas adicionais para você fazer isso, ok? Vamos dividir aqui em três perguntinhas. O que, para que e como, para a gente estruturar bem essa ideia aqui. O que, o que que nós vamos cobrar numa avaliação diagnóstica? Nós vamos cobrar habilidades do ano anterior, lembrando que a gente ainda não ensinou nada. Então, a gente está verificando se aquelas habilidades que são essenciais, que são do ano anterior e que a gente precisa delas nesse ano para dar andamento ao desenvolvimento das crianças, estão consolidadas, ok? Então, o que? Habilidades do ano anterior. Mas todas as habilidades do ano anterior? Não. Aquelas que são essenciais para que a criança, que são base, né? Para que a criança consiga evoluir esse ano. Para quê? Eu mais ou menos já falei isso, né? Para registrar, para formalizar a sondagem que você está fazendo. Lá no curso de alfabetização, a gente tem, por exemplo, várias atividades de sondagem do nível de leitura e escrita das crianças. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Mas, aqui a gente está falando não só dessa sondagem, mas da avaliação diagnóstica, a provinha mesmo. Além disso, para que que serve? Serve para orientar o seu planejamento. Como assim orientar seu planejamento? Olha, o lógico é que eu vá, que eu vá desenvolver esse ano, estou com o quinto ano, por exemplo. Eu vou desenvolver esse ano habilidades do quinto ano. Mas, existem habilidades do quarto ano que são necessárias, que são pré-requisitos para que eu desenvolva as habilidades que eu desejo. Então, eu tenho que verificar se elas foram alcançadas. E aí, a gente vai para o como. Como é que a gente faz isso? A gente precisa, primeiro, aplicar a avaliação diagnóstica. Segundo, a gente precisa interpretar os dados dessa avaliação diagnóstica. Muitas vezes, eu vejo professores corrigindo a avaliação diagnóstica da mesma maneira que corrigem uma avaliação somativa. Aquela avaliação em que eu vou ver quantos acertos o aluno teve e aí eu vou saber a nota dele. Então, a gente tem ali, né, professores desesperados no início do ano, porque tem um monte de aluno que tirou total, tem um monte de aluno que tirou zero e tem aluno que ficou mais ou menos e tal. Só que, a avaliação diagnóstica, a interpretação do resultado da avaliação diagnóstica é uma interpretação diferente. Como que eu sugiro que você faça? Como é que eu faço? Eu faço assim, você faz um papel quadriculado, é ótimo pra isso, mas se você quiser fazer no computador também funciona bem. Você vai fazer um gráfico onde o eixo horizontal são as questões da sua avaliação e o eixo vertical é a quantidade de alunos que você tem. E pra cada questão, você vai marcar, vai colorir ali na folha quadriculada ou vai marcar no gráfico do seu computador, quantos alunos acertaram a questão. Não é quantas questões o aluno acertou, é quantos alunos acertaram a questão número 1, quantos alunos acertaram a questão número 2, quantos alunos acertaram a questão número 3. Aqui você está pontuando a questão e não o aluno. Por que? Cada questão diz respeito a uma habilidade diferente e quando você observa isso, você vai ver que tipo de intervenção você terá que fazer. Então, se aquela habilidade que é do quarto ano já está consolidada pelos meus alunos, eu não preciso retomá-la em sala de aula, não preciso de revisão. Então, se aquela habilidade que é do quarto ano, aqui eu estou falando como se eu estivesse no quinto, então, se aquela habilidade que é do quarto ano foi errada, né, pela maioria dos meus alunos, por mais da metade dos meus alunos, por quase a metade dos alunos, muitos alunos erraram, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão, eu vou fazer uma intervenção coletiva, vou colocar lá no meu plano de aula uma habilidade que é do quarto ano com o objetivo de revisão, para que eu possa dar andamento para as minhas aulas depois, né, eu preciso retomar essa habilidade. E se aquela habilidade foi errada, né, teve aluno que errou, mas foram poucos, eu não preciso retomar com a sala inteira, mas é importante que eu faça uma intervenção individual ou com um pequeno grupo. Então, eu posso, eu devo, mesmo dando seguimento para o restante da turma, retomar aquelas habilidades com as crianças que erraram, isso é intervenção pedagógica, né, então, a gente vai seguir esses três passos, localizar as habilidades, né, localizar as habilidades do ano passado, que são essenciais para o desenvolvimento desse ano, fazer as avaliações, que eu vou deixar aqui, ó, aqui, para você, no link aqui no cantinho para você, e a gente vai, a gente vai depois organizar isso num gráfico para ver quais as questões, quais as habilidades que eu preciso retomar com a turma inteira, quais que eu posso deixar porque já foram consolidadas e quais que eu tenho que elaborar uma intervenção pedagógica para os alunos que tiveram mais dificuldade. Eu espero que as avaliações que já estão prontas valham um like, que você vai deixar aqui, que não custa nada. Espero também que os seus alunos aprendam muito e gostem das suas aulas. Um grande beijo e até a próxima!